Tô invisível, tô invisível, tô invisível, de liga o fremotor, tô invisível, tô invisível, Deus é mais, Deus é mais, Deus é mais. Eu vou te pegar, pode não ser hoje, pode não ser amanhã, mas eu vou te pegar. Fala, cowboys, beleza? Deixa seu like, sua inscrição, seu comentário. No vídeo de hoje, vamos falar de uma questão que é uma questão que costuma rondar muitas dessas brincadeiras de perfis de casal. Os perfis de casal, de humor, aquela coisa toda, sempre brincam com a falta, a falta da relação íntima e tal. Na maior parte das vezes, sobre uma perspectiva masculina de que ele quer, ele tá atrás, ele é sempre um sedento, parece até um cara que tá ali meio morto de fome, né? Aquela coisa toda, enquanto que elas ficam naquela defensiva do tipo, nossa, lá vem de novo o cara querendo ter uma relação íntima comigo. Nossa, não aguento mais, né? Então, existe todo um sentido dentro desta perspectiva, tá? Na maior parte das vezes, pelo menos, não me recordo, tá? Não me recordo, posso estar enganado aqui, mas não me lembro de brincadeiras que invertem essas posições. Ela quer muito, o cara não quer e tal. Deve ter, tá? Mas não tô me lembrando, né? Mas é como eu disse, né? As brincadeiras, elas precisam ter um fundo, né? Que invista ali numa realidade, numa coisa que o público possa se identificar, a maior parte, pelo menos, né? Então, a maior parte do público casado consegue se identificar com essa situação, né? E apesar de ali, ah, beleza, é uma brincadeira, é um meme, não sei o quê. É como eu disse, toda brincadeira, ela necessita desta verdade pra que ela possa ser interessante, pra que ela possa ser engraçada, né? Porque você não vai rir de uma situação que você nunca viu. De uma situação que você não considera, que de repente considera absurda demais pra acontecer ou coisa assim. É improvável, né? Esse tipo de situação fazer alguém dar risada, tá? Então, por que que eu tô falando isso? Por que que eu estou comentando sobre brincadeiras, humor e não sei o quê? E número de piadas sobre o assunto em perfis de casado, né? O público dessas pessoas costuma ser os caras que estão em um relacionamento, seja casado, namorando e etc. Se esse tipo de brincadeira é tão comum, né? Qual a reflexão mais óbvia que você pode ter fazendo essa relação que eu acabei de colocar? O mais óbvio é que, na maior parte dos casamentos, isso é rotina, isso é padrão, isso faz parte. E aí, o que vai acontecendo ao longo do tempo, né? Quando nós falamos de relacionamento, nós já sabemos que muitas tratam essa questão como um fator de status. É muito importante o valor da imagem, né? O feminino, ele valoriza isso demais. Então, às vezes, acontece, né? Dela entrar nesse relacionamento, mas não ter lá grande atração ou coisa do tipo, né? Simplesmente porque necessita desse status, quer esse status, enfim, como queiram chamar, né? E aí, ela entra no relacionamento e, ao longo do tempo, ela vai moldando essa realidade até que o seu parceiro consiga ficar, digamos que, acostumado com a ideia de que relações íntimas serão raras, né? Acontecerão de maneira esporádica e quando ela assim desejar e tal. Então, ela acaba tendo um controle muito importante desta dinâmica, que é uma dinâmica óbvia que o cara que é casado, ele já pensa diferente. A maior parte vive numa escassez, seja leve, acentuada ou mediana, né? Então, o cara, ele tá numa posição ali onde, principalmente quando existe, como eu falei, uma escassez, nem que seja uma escassez de leve, já é suficiente pra um cara, às vezes, se posicionar pra entrar num relacionamento, considerando o fato de que, olha, a partir de agora eu terei relações íntimas muito mais frequentes do que quando eu estava solteiro, né? E apesar disso ser, entre aspas, uma possibilidade, sim, por um cara de escassez, principalmente do cara de uma escassez mais acentuada, ao longo do tempo, se você fizer aí as contas, você vai notar que, muito provavelmente, dentro de investimento e em outros fatores, né? A questão do relacionamento, se você entrar com o pensamento de que terei relação íntima frequente, é isso que eu quero e é isso que eu valorizo na minha parceira, Então, realmente, lascou. Aí não tem jeito. Então, acreditar nessa possibilidade, ainda que você considere, ah, esses memes aí são exagero, não é bem assim que acontece e tal, e se acontecer eu vou achar engraçado e tal, até que acontece com você, até que você está nessa posição realmente. E aí você vai notar o quanto que, muitas das vezes, o homem vai questionar alguns fatores morais, alguns aspectos da vida dele, vai considerar, por exemplo, opções como as profissionais que muito atendem casados, tá? Então, há toda uma realidade que, se você analisa com calma, paciente, vai depender muito dos outros fatores. Se você realmente quer entrar num relacionamento sério, um casamento, você tem que considerar muito mais a questão da formação de uma família, se é isso que você deseja, essa ideia de legado, esse sentido, esse conceito. Buscar uma parceira que, muitas das vezes, nem será tão interessante assim, do ponto de vista da atração, mas que pode ser uma ótima companheira para comportamento, etc. Porque, assim, é uma coisa que provavelmente vai acontecer, tá? Por mais que eu não queira dizer isso, não queira apontar, há uma tendência de que isso vai acontecer e que a sua parceira, muitas vezes, vai ter muito deste controle e a consequência é que você vai precisar se adaptar, né? E aí, tudo vai depender, obviamente, do comportamento dela perante você, tá? Eu, inclusive, imagino, tá? E aqui é apenas uma suposição, que devam existir muitas mulheres aí casadas, né? Que, por mais que elas não vão falar isso abertamente, não vão apresentar isso de forma verbal para você, e nem você deve fazer isso com ela, muitas devem até meio que agradecer as profissionais, viu? No caso aí, as moças que fazem esse tipo de serviço, porque por elas, elas não querem fazer parte, às vezes. Elas só querem ter o marido, ter a família, ter aquilo, né? Ter a atenção sua, que não é relacionada à parte da relação íntima, né? A atenção direcionada para outros fatores ali, outras coisas, conversas, dia a dia e tudo mais. Então, assim, esse tipo de valorização, que é muito parte delas, às vezes acontece justamente isso, né? De um acordo ou não, né? Acordos de fato, ou acordo não, não assim, é colocado no papel, né? Que muitos caras simplesmente irem para essas posições aí, como eu disse, de procurar profissionais e tal, apenas para poder aliviar e poder manter o relacionamento deles em dia. Isso é muito comum, tá? Muito mesmo. Então, por isso que, assim, considere. É isso que você quer para a sua vida? Você quer entrar no relacionamento, né? Ter ali um momento, um boom interessante, aí logo depois de um tempo isso aí cai, e aí começa essa questão toda. Você vai ter que dar atenção para uma parceira, que pode ser que, de repente, se você não tiver muita afinidade com ela, uma conversa muito bacana, se você realmente não gosta dela, de fato, assim, eu vou usar esse termo, tá? Mas como uma amiga, então, olha, talvez não seja interessante você entrar num relacionamento, não. Então, sendo bem sincero, tá? Então, a decisão é sua, tá? Porque, no fim, assim, pode não acontecer com você? Pode ser que o seu relacionamento seja incrível, uma paixão ardente do início ao fim? Pode, pode ser. É muito improvável. Eu estou aqui para apontar realidades e situações que são mais comuns, certo? Então, é isso. Vai de você, beleza? Então, é isso que é bom. Espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Se você curtiu, deixa o like e a inscrição no seu comentário. Tamo junto e até a próxima. Tchau, tchau!